A Secretaria Municipal de Saúde segue cronograma de vacinação contra a Covid-19. Desta vez, a primeira dose foi para os idosos de 60, 61 e 62 anos. Por se tratar de muitas pessoas, nesta etapa serão dois dias de drive-thru no Rochão, quarta e quinta-feira, das 9 às 16 horas. As doses também estão sendo aplicadas nas unidades de saúde, das 7 da manhã às 13 horas, até a próxima sexta-feira, dia 7 de maio. Segundo Kleber Rosa, foram disponibilizadas quase 4 mil doses do imunizante AstraZeneca. Nós estamos tendo o nosso maior desafio agora, graças a Deus, em relação à vacinação. Nós temos a missão de distribuir quase 4 mil doses nos próximos três dias. Nesta quarta, quinta e sexta-feira, estaremos fazendo a vacinação do grupo de 60, 61 e 62 anos. Nós estamos distribuindo, através do drive-thru, duas mil doses, na quarta e na quinta-feira, aproximadamente mil doses em cada dia, e também nas unidades de saúde, o restante da vacina na quarta, na quinta e na sexta-feira. Essa vacina que nós estamos distribuindo para esse grupo é a AstraZeneca, então a expectativa é que em 90 dias a gente faça a distribuição da segunda dose para essa população. Para quem chegou nesta faixa etária, a alegria de poder se imunizar. Maria Aparecida Coço chegou cedo no drive-thru para receber a dose. Fiquei muito feliz porque a gente está na expectativa agora, né, que essa vacina vai ajudar muito a gente, né. Então é o que eu tenho a dizer isso. Estou muito feliz e que chegue logo para todo mundo, né. Que a gente pede a Deus que chegue logo para todo mundo. Inclusive eu tenho um filho, meu filho tem 27, eu estou torcendo para chegar logo para ele tomar também. E Deus abençoar todos nós e principalmente vocês que é da imprensa, da área de frente, que Deus esteja sempre presente na vida de vocês, tá bom? Desejo de coração. Na garupa da moto da filha, Edinalva Mariana dos Santos, que nem precisou descer, com os braços de fora, recebeu a primeira dose. É muito importante, eu estava aguardando, eu estava contando os dias. Graças a Deus estou vacinada. Só esperar a segunda dose. A Secretaria de Saúde está estruturando a aplicação da segunda dose para o restante dos profissionais de saúde, professores e profissionais da educação. A data da vacinação deve ser anunciada nos próximos dias. A gente recebeu um quantitativo que nós estamos estruturando para os profissionais de saúde que ficaram ainda atrasados. Na verdade, que não recebeu, a gente não tinha recebido o quantitativo suficiente. Nós estamos programando, analisando isso bem. E temos a expectativa da segunda dose para os profissionais da educação. E no final da manhã do primeiro dia desta etapa, o jornalista Patrício Augusto, que chegou no 60.0, esteve no drive-thru para tomar a primeira dose. O profissional, que atualmente está aposentado, fez questão de registrar o momento, passando uma mensagem da importância da vacinação. Emocionado, ele também falou com nossa equipe. Uma alegria imensa em ser vacinado, uma esperança para todo mundo. É uma luta mundial contra o inimigo invisível. Esse inimigo que tanto ceifou vidas, mas que o mundo inteiro se debruçou para encontrar essa vacina e todas as pessoas se protegerem. E a partir daí, a vacinação cresce, se Deus quiser. Todas as pessoas se imunizando. Aí apareceu uma vida normal e tranquila, com as pessoas tendo mobilidade no seu dia a dia. Não deixe de se proteger. Use máscara, álcool gel, lave as mãos. Proteja-se, mas principalmente também ao seu próximo. Viva! Estou muito feliz em receber essa primeira dose. Muito feliz. Emocionado no dia de hoje, P.A.? Muito emocionado. Acho que o mundo inteiro merece isso. É uma alegria imensa. Acho que tantas pessoas que partiram, tantos amigos. Então, essa tem que ser uma resposta positiva da sociedade em receber a vacina. Não ser negacionista da pandemia e da vacina, porque os infectologistas, os cientistas, numa verdadeira operação de guerra. É como se fosse uma guerra mundial. E as pessoas aí descobrindo essa fórmula para neutralizar esse vírus tão terrível. eram algumas pessoas que não se tornou aí. Obrigado.